Música Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente, eu fiz uma pele assim bem linda E esse aqui é o primeiro cut crease que eu fiz no canal, gente, vocês devem estar falando Meu Deus, será que é o Glau mesmo, gente? Sou eu, tá? Me falei, quer saber? Eu vou fazer um make bapho pra apresentar pras meninas a nova paleta Be Fabulous da Ruby, né? Então eu quero fazer um make assim pra destruir, querida, essa internet, meu amor Então eu já quero muito like, muito comentário, muita bagunça, muito amoroso nesse vídeo, tá, gente? É... e se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, me siga lá no Instagram E eu vou fazer isso pra você não perder mais nada, o que acontece no mundo das celebridades A gente fez esse make aqui só com produtinhos da Ruby Rose, meus amores, que vocês amam E lembrando a vocês que vocês têm 5% de desconto no site da Ruby Rose Usando o meu nome, que é hashtag Glau Duarte Então você que é tacadista, lojista, enfim, consumidor final, vai lá no site e aproveite muito Então, meus amores, me superei fazendo esse make aqui, achei que não ia conseguir Tipo, quando vocês assistiram o vídeo, vocês vão pensar assim, meu Deus, é mega difícil Mas vocês vão ver que não é, tá, gente? Olha, essa paletinha aqui, bicha, bicha promete A bicha tá bem babadeira, bem lá, que bem confusão, tá? Então tá curiosa pra saber como que eu fiz, que é o produto que eu usei, como que foram as técnicas que eu fiz Vem comigo e bora assistir esse vídeo, vem! Bom, meus amores, então vamos começar o nosso olho, ó, já preencher as sobrancelhas E nós vamos usar a paleta Be Fabulous, tá? Eu vou começar usando, gente, a cor marronzinha de chocolate, que é essa daqui Vou misturar essas duas corzinhas na minha pálpebra praticamente quase toda, tá? Então com o pincalzão de esfumar bem gordinho, a gente vai fazer esta parte de esfumar tudo aqui, tá? A gente pode deixar, tipo, uma base bem legal pra gente começar a fazer o nosso cut Que vai ser babado, meus amigas, vai ser muito gritaria e confusão, tá? Então a gente vai só esfumando, ó Tá vendo? Bom, depois de esfumar, gente, eu vou pegar o pincel de precisão Assim, tá vendo? Ó, chanfradinho E daí eu venho com esse tom vermelho, que é o tom mais, assim, vibrante da paleta E daí eu pego, gente, e vou fazer a marcação aqui do meu cut Começando aqui, ó E vou trazendo ele Essa parte você tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque se não, a gente estraga tudo Então você vai, tipo, desenhando como se você estivesse fazendo um delineado, assim, sabe? E vem puxando ele pra fora e trazendo ele pra dentro Ó, igual eu tô fazendo aqui Ó Bom, daí agora com o pincelzinho de esfumar Eu venho com a mesma sombra Vermelhinha E faço um esfumado E esse esfumado, gente, agora é a hora da gente fazer o recorte Então eu vou usar o corretivo L2 Com o pincelzinho de corretivo E daí eu vou fazer aqui É... a correção e o corte, tá? Essa parte tem que ter com muito cuidado, gente Bom, meus amores, ó Fiz o recorte Agora eu venho com o outro pincel de precisão E daí eu começo a aplicar a sombrinha dourada Que é essa daqui, tá? Então vamos lá aplicar a sombrinha dourada Em toda parte que eu apliquei o corretivo, tá, gente? Agora eu pego esse tomzinho de cima Que é o rosto gold E daí eu venho e aplico aqui, ó Só nessa partezinha do canto externo Bom, abaixo das sobrancelhas eu vou usar O iluminador dessa paletinha aqui, ó E daí eu vou usar a cor Galaxy E aí, gente, a cor... é... Starlight Que é essa mais clarinha Eu vou fazer o ponto de luz Aqui no meio, tá? A parte de baixo termina com vocês depois Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a máscara de cílios Vou aplicar lápis branco na linha d'água E colar nos cílios postiços Daí eu volto pra gente fazer a pele E depois terminar o olho embaixo junto... Juntinho, tá bom, gente? Bom, meus amores, vamos começar agora a fazer a pele Eu já apliquei o primer, tá? Eu volto o finish Então agora eu vou usar essa paletinha aqui Que ela é a paletinha de corretivos nova Ela chama... é... Soft Tooth Concealer E essa aqui é a Dark Eu vou usar a última cor Pra dar uma preenchidinha Que ela é mais alaranjada Só pra dar uma preenchidinha aqui na barba, né? Pra deixar ela não... Mais neutralizada, tá? Bom, agora eu vou usar a base L4, tá, gente? Com o pincelzinho Kabuki Eu vou espalhar a sua base Base E... A base aplicada Agora a gente vai aplicar o corretivo, tá? Eu vou usar o mesmo que eu usei na pálpepia Pra gente iluminar bem essa parte do olho Na parte de baixo E já ir limpando A nossa make também, tá gente? Então eu vou espalhar esse corretivo Aqui por toda essa parte Meus amores, corretivo aplicado Eu volto com a paletinha, a dark De corretivos e agora eu pego esta cor Mais escura da paleta E daí nós vamos fazer o nosso contorno agora Então eu vou contornar Fazia tempo que eu não fazia uma pele Bem trabalhada pra vocês Uma make bem elaborada Com tudo que tem direito Então hoje eu decidi fazer Para arrasar, para destruir As inimigas, né querida? Então vamos fazer e vocês vão aprender Junto comigo Contorninho, ó Eu quero uma pele bem Querida, bem poder É hora de selar esse contorno, gente Então eu vou pegar aqui o pincelzinho chanfrado E vou usar este tom aqui do meio Pra gente dar uma selada no nosso contorno Com o pó, tá gente? Então a gente vem selando ele assim Pra deixar ele mais fixado no lugar Como a gente usa produtos em pó A gente tem que selar, né? Com o produto Na verdade, como a gente usou produtos em creme A gente tem que selar Bem esse contorno Deixar a pele maravilhosamente Bom, agora eu pego a esponjinha E a parte mais clarinha aqui do pó E a gente vai selar agora Embaixo dos olhos, tá gente? Agora eu vou usar o blush Tá? Esse aqui que eu estou usando É o B05, tá gente? Bom, meus amores Agora é hora do iluminador, né? Gente, você sabe que eu amo iluminador Então vamos lá Eu vou misturar as cores Galaxy e a Starlight, tá? Então vamos pegar aqui a Galaxy, gente Com a Starlight misturadinha E vamos aplicar E vamos lá Bom, meus amores Esse foi o resultado da nossa maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Gente, vai ter fotos lacradoras Lá no Instagram pra vocês, tá? Muito babado Muita gritaria Muita confusão Gente, vai lá no Instagram da Ruby Rose Fala que eu fiz essa make, tá? E é isso, meus amores Gostou? Deixem mais opções aqui pra mim Deixem o comentário de vocês Se vocês quiserem que eu faça mais maquiagens Com essa paletinha Tipo, maquiagens diferentes Assim, igual eu fiz Comenta pra mim Que eu vou amar te responder E vou amar o seu feedback, tá? Aquele mega beijo especial Pra todo mundo Ah, antes que eu esqueça, gente De falar do batom Que eu estou usando Esse aqui da Ruby Ele é o 273 Que eu sei que vocês vão perguntar Muito depois, tá? Então é isso, meus amores Um grande beijo Beijo, 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 beijo Pessoal pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Mua